O que seu filho pode ter neste lugar? O que pode almejar quando for adulto? Ser guardador de carros para depois guardar os casacos aqui? E com sorte, chegar a ser o apresentador deste lugar? Eu lhe ofereço um sobrenome ilustre, uma fortuna. E ser alguém na vida. Algo que você nunca poderá dar. Por favor, senhora. Preciso pensar. Como esse bebê vai dormir aqui? Com tanto barulho durante o dia e pior ainda, à noite. Esse é o exemplo que quer dar ao seu filho? Rodeado do cheiro de bebida o dia inteiro? Quanto tempo mais vai continuar dançando? Quanto tempo você vai manter esse corpo? Por favor, senhora. Não me atormente mais. Você disse que faria o que Júlio lhe pedisse. E é o que eu vou fazer. O que acha se for amanhã às cinco na minha casa? O Júlio estará lá. E ela? A mulher dele. Já disse. Se não quiser vê-la, não a verá. Lhe dou a minha palavra. Amanhã às cinco. Por favor, vá sozinha. Vou mandar o carro vir às quatro e meia para levá-la. Até amanhã, Salomé. Pense na felicidade do seu filho. Não seja egoísta. Pense na felicidade do seu filho. Ouça! Esse bivete maldito robô! Eu quero ir à delegacia da Arqueixa nesse pirranho! Vamos para a delegacia! O que foi, menino? Eu juro que sempre respeitei a minha casa. E eu vou continuar assim. Ainda que Salomé decida ter o filho no chalé. Entre ela e eu não vai acontecer mais nada. Você não está entendendo, meu amigo. Não se trata de fazerem amor de novo ou se encontrarem escondidos em outro lugar. O fato é que você foi infiel à Angela. E essa mulher está esperando um filho seu. Se a levar para sua casa, seria esfregar na cara da Angela sua infidelidade. O que eu mais desejo nessa vida é evitar outra mágoa, Angela. Mas eu não posso fugir da responsabilidade de ser pai. Manoela, minha mulher está na biblioteca? Não, senhor. Não chegou. E o meu filho? Também não. Ligou há pouco para não esperá-lo para comer. Então quer dizer que não tem ninguém em casa? Tem, dona Angela. Não, deixe. Eu atendo. Alô? Laura, como está? Claro, será um grande prazer recebê-los. Sim, esperamos vocês amanhã às cinco. Até amanhã. A Laura virá aqui amanhã tomar chá com seu noivo para nos apresentar. É uma boa moça. Decente. Muito decente. Não é como outras. Manoela, sei aonde quer chegar. Mas quero avisar uma coisa. Se decidirmos adotar o filho do Júlio, você terá que aceitar. Sinceramente, eu não posso evitar, Suzy. Me preocupo tanto com o Joãozinho. Ele sai de casa e nunca diz onde vai. Ah, não se preocupe. Daqui a pouco aparece por aqui. Vai ficar cuidando dele? Afinal, você não tem obrigação. Não, não. Tenho sim, Suzy. É o filho do meu marido. Ah, eu me preocupo tanto por onde ele possa estar andando. Como se chama? João. João de quê? João Pérez. Onde mora? Na rua. Não tem família? Não, senhor. Não tenho ninguém. É incerteza. Aviso que nós vamos investigar. E se for verdade o que diz, vou te mandar para o juizado de menores. Para prisão? Não é uma prisão. Poderá morar lá e não terá necessidade de roubar. Poderá morar lá e não terá necessidade de roubar. Poderá morar lá e não terá necessidade de roubar. A Lucrece quer trazer essa mulher para que o filho dela nasça aqui. A Salomé é um obstáculo que existe entre mim e o Júlio. Mas e esse menino? Não. Não. Não, essa criança. Que culpa tem de tudo isso? Como nós adultos podemos ser tão egoístas? Arruinamos a vida de um inocente antes de nascer. Me ajude, meu Deus. Me ajude a encontrar uma solução para tudo isso. Amanhã eu vou falar com o Júlio. E se ele me pedir para dar o meu filho, eu vou dar, Yolanda. Tem certeza? Tenho. Aquela mulher tem razão. Não quero que o meu filho seja criado num lugar como esse. Cheirando a bebida o dia todo. Eu também não tenho o direito de privá-lo de um futuro melhor. Acho que ele merece ser rico. Tanto quanto o pai dele. E você? Eu? Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu estou feliz por ter saído da prisão e por saber que eu conheci o amor. Os momentos ao lado do Júlio vão estar para sempre no meu coração. mas agora eu só tenho que pensar no bem-estar do meu filho. E foi o que combinei com aquela mulher. Amanhã virá às cinco e você, Júlio, fará o que tem que fazer. Eu já disse que eu não vou fazer nada sem a opinião da minha mulher. Querida, o que é que você disse? Eu... Eu já dei a minha opinião. Mas vou repetir. Nunca. Jamais vou aceitar essa criança como minha. E agora, se me dão licença, vou me recolher. Angela... deixe-a. Deixaremos assim por um tempo. Então, estamos de acordo. Não, eu não estou de acordo até falar com a Salomé. Eu tenho que respeitar a decisão dela. Afinal de contas, ela é a mãe, não é? Lucrécia, a coisa... Entenda, mamãe. Eu não posso pedir que renuncie ao filho dela. Pois terá que pedir. Você sabe que a minha ideia é boa e que é a única que nos ajudará a conservar esta família. Esse menino não é adotado, ele é nosso. E a única coisa que vale é o sangue do Julio e não o dela. O seu sangue. Hoje é minha despedida. É hoje. Eu estou tão emocionada, Yolanda. Vamos sentir sua falta. Muito, muito, muito. Minha boneca. E eu mais do que ninguém, Loura. Ah, em você eu não acredito. Você já encontrou o seu par? Já. Mas confesso que estou com medo. E que medo. Depois de tudo que vivemos juntas, me apavora. Mas por que, amiga? É que eu não quero me apaixonar. O Lúcio é um homem maravilhoso. Nunca tinha conhecido alguém como ele. Tão delicado. Nossa! Que adençoso. Cavalheiro. Me agrada tanto. Ai, eu estou super envolvida por ele, Loura. Acho que as coisas que não nascem direitas nunca morrem direitas. E eu, mamãe? Você está desejando mais do que ninguém. Poderia viver tranquilo. Pensando que essa criança está nas mãos daquela mulherzinha. Seria feliz, Julio. E você seria, Arthur? Ninguém seria feliz. Ninguém. Não nos enganemos. Não teríamos um momento de tranquilidade sabendo que alguém que leva o nosso sangue está por aí pelo mundo sem saber o que acontece com ele. Bom, e Angela? Enfrentemos essa responsabilidade cara a cara. Angela ama você. E para não perdê-lo, aceitará o que você disser. Foi clara e precisa? A Salome não nos importa. A Angela, bom, não vai viver por muito tempo. E finalmente, ninguém deve nos importar. Apenas nosso neto. Você está enganada, mamãe, porque para mim a minha esposa me importa muito. E eu não vou insultá-la ignorando-a dessa maneira. Amanhã, aquela mulher virá às cinco. E você, Julio, vai pedir que aceite. você, Arthur, vai mostrar a sua cara mais sorridente. Eu serei amável e carinhosa. Todos nós vamos mentir. Todos! Mas essa criança vai nascer nesta casa. E será nossa. Mais alguma coisa para discutir? Então, se todos estão de acordo, fica combinado assim. Ninguém será inocente e ninguém será culpado. Não me diga que brigou com a Lola. Mais ou menos isso. Maurício... Talvez eu tenha que ir embora. Para onde? Eu estou pensando em voltar para a minha cidade. Mas por quê? Aqui não está indo mal. Não. Eu não estou indo mal. Pelo contrário. O problema é que... tem alguém que... está me incomodando e eu não quero me comprometer. Esponja, por que está chorando? Como não vou chorar, Yolanda? Se a Solomé é como se fosse na família, por que a despediu? Eu não a despedi, Esponja. Ela foi procurar outro caminho e tomara que seja melhor. Olha, por que ela está saindo? Gosta muito dela, não é? É, mas vai ter um filho. Não pode continuar trabalhando. Um filho? Boa noite, senhoras e senhores. Esta noite, se despede de vocês uma artista que há muito tempo está ocupando o lugar favorito de todos vocês, o Derubi. Mas vamos nos despedir como nos despedimos de uma estrela, de pé e com um grande aplauso. Ela é... a única, a bela, Solomé! E agora sim, senhoras e senhores, com vocês, Solomé! Aplausos 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 Obrigada. Obrigada, muito obrigada a todos. Eu quero dizer que esta é a minha última noite no Salão de Rubi, como Salomé, e que eu tive a honra de dançar para a Yolanda. E eu quero dizer que esses aplausos eu guardo no fundo do meu coração. Muito, muito obrigada. Tenho medo do que pode acontecer com nossas vidas, Júlio. Não vai acontecer nada que não queremos. Angela, eu sei que se sente humilhada, mas por favor, tente me entender. Eu não posso deixar o meu filho sem proteção. E ela vai abrir mão dele? Não sei. Pelo bem dele, eu espero que sim. Nós aqui poderíamos dar o melhor. Mas isso nós vamos saber hoje à tarde. Salomé, tem um motorista lá fora te esperando num carro bem elegante. Obrigada, Bel. Diga que eu já vou. Sim, Laurinha. Amiga, chegou o momento. Por favor, me deseje sorte. Reze muito por mim. Nunca vou ter uma amiga como você. Mas eu não vou embora pra sempre. Muito obrigada pelo seu apoio, Karina. Você foi muito mais do que uma amiga. Foi o meu anjo. O meu anjinho da guarda. E agora eu vou tranquila e bem feliz porque eu sei que você tem um novo sonho. Com esse... como é que é o nome dele, Lúcio? Lúcio. Ai, Laura. Manuela, acho que a Salomé já vai chegar. Meu filho está na biblioteca? Sim, senhora. Quero lembrar que o doutor Arthur convidou a senhorita Laura e seu noivo para tomar um chá. Eu sei. E prudência do Arthur. E mande Salomé pra biblioteca. A Laura e o noivo pro terraço. Não devem se encontrar. Entendido? Sim, senhora. Está satisfeita? Claro que estou. Mas sua opinião não me importa nada. Hum, tem muita sorte. É Salomé. Espere. Estarei na biblioteca com o Júlio. Depois mande-a entrar. Sim, senhora. Oi, espiã. A dona Lucrécia está? Está. Vá, por favor, à biblioteca, tá? Você chegou atrasada. Oi, Júlio. Oi, Salomé. Eu já sei de tudo. Está disposta a aceitar essas condições? De que condições você fala? De deixar o seu filho aqui conosco. Ou filha. Será homem. Só se você me pedir. Ações. Faz ideia. Sabe o que é pra uma mãe abandonar o seu filho? Eu fui uma filha abandonada. A minha mãe me abandonou. Esqueceu de mim. Eu encontrei ela de novo na prisão. E só a encontrei de novo pra vê-la morrer. Eu não quero isso pro meu filho. Eu lamento. Eu não sabia. Mas isso vai ser diferente. Ficaria aqui conosco, comigo que sou o pai dele. Mas isso dá no mesmo. Só que a sua mãe planejou isso. Eu esperava que viesse de você. Que você me pedisse. Como um pai que realmente quer para si o seu filho. Salomé. Eu te peço. Eu sou o pai. Eu estou pedindo. Você não quer o melhor para o nosso filho. Eu posso dar a ele uma boa vida. Posso cuidar dele. Pelo amor de Deus. Deixa eu criá-lo. Eu dou a ele uma boa educação. E eu? Qual é o meu papel aqui? De incubadora? O da mãe verdadeira que depois que tem o filho vira um... Um peso. Ela só é um meio pra ele nascer. Por favor, não pense assim. Você sempre vai ser a mãe. Ainda que esteja longe. Tudo o que precisar você vai ter. E o nosso filho? O meu filho. Terá o meu sobrenome. Ele será o nosso herdeiro. Tudo isso aqui vai ser dele. Tudo isso. E eu... Eu te peço. Salomé. Eu imploro que você aceite. Eu quero ter o nosso filho ao meu lado. Para você eu não posso negar nada, Júlio. Eu aceito. O nosso filho vai ser seu. O nosso filho vai ser seu. Somente seu. Que Deus me perdoe. Júlio. 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 Ferranda. Será seu, Júlio. Tenho certeza de que fará do meu filho um grande homem. Eu espero que a sua mãe esteja feliz agora. Acho que você a achou como uma mulher sensata. Senhora. Senhora. Senhora, perdoe-me se a julguei mal. Eu acho que a senhora é uma mulher muito boa comigo. Muito boa. Doutor Arthur já vai descer. O chá será servido no terraço. Quer ir para lá? Obrigada, Manuela. Mas acho melhor esperarmos o doutor Arthur aqui. Como está, Angela? Gostaria de cumprimentá-la. Acabou de ir para o quarto. Está dormindo. Está passando mal? Não, acho que não. Querem alguma coisa? Depois, nós vamos primeiro esperar o Júlio e a Lucrécia. Como quiserem, com licença. E quem é essa senhora? Manuela é governanta, mas faz parte da família. Calma. Não sou partidária de cenas de lágrimas. Quero que fique tranquila com o futuro do seu bebê. Garanto que faremos o melhor. Não esqueça de que ele será meu neto. Obrigada. E me perdoe se a ofendi, mas é que eu sou direta. Vou chamar o doutor Inácio. Parece muito nervosa e precisa de um calante. Não, não, não. Médico, não. Só uma bebida. Com isso eu melhoro. Não é conveniente que beba. Faz mal para o bebê. Eu juro que é o último. Eu prometo. Mas é que realmente eu preciso. Vou trazer alguma coisa. Laura. Como vai? Muito bem. Obrigada. Olha, esse é o meu noivo, o doutor Gustavo Canzino. Ah, acho que já nos vimos algumas vezes na bolsa. É provável. Acredito. Materialmente vivo na bolsa. Não vai me dizer que não serviram nada? Claro. A Manuela nos convidou para ir ao terraço, mas eu quero ficar aqui mais um pouco. Eu tenho grande interesse em conhecer sua mãe. Ela não vai demorar. Bebem alguma coisa? Eu não, obrigada. Eu aceito sim. Um conhaque, por favor. Ah, claro. Eu volto já. Obrigada. Esse é o seu ex-noivo? É. Mas agora somos muito amigos. Você não vai ficar com ciúme, vai? Não, claro que não. Ele já é um homem casado. Como a Salomé estará se saindo com aquela gente? Eu espero que bem. E por que não foi com ela? Ela quis ir sozinha? Acha que a Salomé vai mesmo entregar o filho? É a melhor coisa a fazer. Acho que a Salomé está procurando o melhor para o futuro do seu filho. Além disso, aquela gente vai dar a ela muita grana. Sim, não duvido. Só que um filho não tem preço. Laura quer te ver, mas disse que estava dormindo. Obrigada, Manuela. Eu não quero ver ninguém. Como é o noivo dela? Bom, é um homem elegante, educado. É um homem mais velho. E não é bonito. Coitada da Laura. Vai se casar com alguém sem estar apaixonada. Espero que seja feliz. Mesmo que não saiba que a solidão a dois é a pior de todas. Eu posso entrar um pouco? Já entrou mesmo? Lola, eu quero falar com você. Eu quero fazer uma pergunta e quero que me responda. Com toda franqueza, por favor. Pode fazer. Você acha... Você acha que eu sou homossexual? Seu pai não está com a Laura? Ele mesmo o convidou. Com certeza já desceu, mamãe. Você devia descer também. Ela acabou de chegar com o noivo. E como ele é? Parece ser um bom homem. Eu acho melhor ir embora. Eu estou meio enjoada. Não caiu bem a bebida. Acho que é por causa da gravidez. Espera, espera. Ainda não pode ir. Temos muitas coisas pra resolver. É, você ainda não decidiu quando vem pra cá. Quando você quiser, eu já disse. Vai ficar a partir de hoje. Pra que quer voltar pra lá? Como pra quê, senhora? Pra pegar minhas coisas. Deixe lá. Sua amiga fica com tudo. Aqui terá tudo novo. Prometo que vou ser muito generosa com você. Eu imagino que deve ser muito difícil se separar de um filho. Mas é mais difícil trazê-lo ao mundo pra passar fome e necessidade. Eu jamais teria entregado meu filho. Bom, Yolanda, você era casada. E pra completar, era uma artista muito famosa e tinha muita grana. É, mas de qualquer modo, não teria entregado meu filho. Fez uma coisa pior. Você rejeitou ele. Não aceitou como ele é. Não respondeu a minha pergunta, Lola. Acha que eu sou homossexual? Eu não sei, Davi. Só sei que... que você teve relações com aquele homem. Eu já disse como as coisas aconteceram. Ai, Davi, me desculpe. Mas o problema é que, sabe... Isso não tem sido fácil pra mim. Eu... eu nunca imaginei que no seu passado poderia haver uma coisa assim. Ai, eu não tenho nem palavras. Ah, Lola. Entenda, por favor. Foi sem querer. Eu não procurei isso. Por Deus! Além disso, eu acho que ficou bem claro que eu sinto por você. Não sei. Preciso pensar muito bem no que vou fazer. E o nosso filho? Você vai tê-lo mesmo? Pois é isso, Davi. Ele vai nascer. Mas não se sinta obrigado... porque eu vou cuidar dele sozinha. Olha, Lola. Eu não sou um leviano. E não esqueça que esse filho que está esperando... também é meu. vai ficar no chalé. Não será a primeira vez que fica. Eu estou muito cansada. Se não se importa, eu quero dormir um pouco. Eu acho que a bebida não me fez bem. Júlio, leve as visitas para a sala de jantar. Nós vamos depois. Pode deixar. Ai, senhora. Se estivesse na minha situação... teria feito o mesmo que eu.